O que é isso, cara? Meu Deus do céu! Caramba! Meu Deus! É uma caveira! É uma caveira, Thiago! É uma caveira! 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 Era um explorador muito famoso... Olha o Jax aqui do lado! Mano! Tem coisa aqui, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É ouro, cara! Tchau! 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 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo, mais uma aventura inédita no canal para vocês aí pessoal. Depois de um tempinho que eu estava sumindo pessoal, conseguimos retornar aqui as gravações. Então Jackson está junto com a gente aí? Hoje estamos aí, vamos fazer uma investigação muito diferente hoje, né Tiago? É um lugar muito cabuloso. Josiel está com a gente aí? Estamos aí pessoal. Então pessoal, estamos aqui numa caverna muito famosa aqui que os jesuítas passavam aqui nesse local. Então estamos na boca da caverna, que vocês não estão vendo depois, Jackson vai virar a câmera, vai mostrar para vocês aí. Um local muito famoso por passagem dos jesuítas aqui, gente. E diz que um explorador muito famoso, o caçador de tesouros, acabou sumindo aqui dentro desse local. E depois disso o local ficou muito, muito mal assombrado aqui, gente. Então estamos aqui com a rapaziada, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aí, gente. E se resgatamos algum tesouro perdido aí. Se desvendamos, esse mistério aí, desse explorador que acabou sumindo aí, Jackson. Isso aí, então vamos lá, vamos mostrar a caverna primeiramente aí para a gurizada, né Tiago? Vai lá, faz favor lá Jackson, mostra para o pessoal aí que local top, hein? Olha o tamanho, a cachoeira é muito linda também. Cachoeira lá no fundo, muito bonita. E a caverna agora? Agora vocês vão ver lá para frente, dentro da caverna, pessoal. Olha isso. Ela vai longe lá para o fundo. E lembrando já que essa caverna desmoronou lá, cara. Ela desmoronou lá no final dela. Ela continuava bem lá para frente lá, né Tiago? Sim. E tem essa, eu estou com isso aqui na cabeça, cara, porque desmoronou lá, cara. Esse cara sumiu. Tipo, pode, vai que desmoronou em cima desse explorador, né? Exatamente. E hoje vamos ver se nós descobrimos alguma coisa aí, achamos algum tesouro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso aí, cara. Então eu estou pensando já, Jackson, de pegar desde lá de cima, cara. Do começo e vindo para cá, sabe? Pois é, vamos pegar de lá. Daí a gente faz uma barredura inteira, né? Sim. Vamos ligar o nosso vento cheio, nosso detector. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Já vamos. Vamos passando o detector desde aqui mesmo. Eu não sei, gente, se vai pegar o barulho do detector, Jackson, por causa do barulho da cachoeira. Exatamente, o barulho bem alto. Eu acho que... Não sei se vai pegar o apito. Eu acho que vai pegar bem o barulho. Com o apito do detector. O barulho é um lugar impressionante, né, Peter? É um lugar muito bacana, hein? Incrível, senhor. Olha só essa caverna. Passar na beirada, vai que tem ouro nessas paredes, hein, né, cara? É, nessas cavernas aí, geralmente tem... Porque aqui é conhecido para o local ter bastante olho aqui, os vinhos minerador, tudo, passagens de jesuítas aí. Então tem que... Então tem que não deixar nada. Ficar batido. Opa! Ó, cara, dá uma pedra aqui, cara. Ah, essa aqui tem ouro dentro dessa pedra, velho. Será que é a pedra ou é alguma coisa embaixo? Sei, cara. Pode ter ouro dentro da pedra, né? É verdade. Ó, tá aqui, cara. Tá aqui em alguma coisa. Ó, aqui aparecendo. Não é na pedra, não, cara. Que isso? Nossa! Cara, sinceramente, eu não sei o que que é isso, cara. Cara, o negócio... Deixa eu baixar um pouco o LED que não tá... Isso, dá uma diminuída que o brilho... É... Pessoal, aqui tá complicado por ser muito escuro. Porque se você aumenta muito o LED, ele dá reflexo. Acho que aí vai dar boa. Pode ver que tem uns desenhinhos na peça, cara. É uma peça bem trabalhada. É uma peça trabalhada aqui, cara. Não sei se é ouro, se é um cobre, cara. Um bronze. Não sei, cara. Olha aí, mostra pro pessoal lá. Tenho a mínima ideia do que que é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí. Sempre é importante aí o comentário de vocês no vídeo aí pra... Pra tá ajudando a gente nas peças que a gente não conhece aí. Guarda pra nós lá, Jackson. Pessoal, guarda lá. Vamos, vamos te seguindo. Olha aqui, parece que tipo os desenhos, Jackson. Olha aqui. Caraca, tá aparecendo? Tipo os riscos? Será que é isso, cara? Não sei se é. Será que é o sinal da água que escorreu ali? Ou é algum desenho do tempo do Homem das Cavernas? Sei lá, cara. Pode ser. Pode ser qualquer coisa, né? Não, o sinal aqui não tem, né? Então vamos indo pra frente. Interferência da pá. Chegamos aí ao fundo desse lado da caverna. Cara, olha que cena. Mostra pro pessoal aí. Que cena. Cuidado, hein, Jackson. Não chega muito perto. Perigoso, hein, cara? Local impressionante. Muito lindo. Bom, o sinal aqui não tá dando, Jackson. Eu acho que... Vamos indo pra frente lá, né? Porque a caverna é bem grande, né? É, vamos lá pro outro lado agora. Tá bom? Vamos seguindo em frente aí. O Josiela nessa segurança hoje com o pacão, pessoal. Não vai levar mal aí, porque... Querendo ou não, Jackson, é um lugar perigoso, cara. Sim, pode ter cobra, qualquer coisa. Cobra, onça. Aqui tem onça nesse lugar aí, sabe? É, exatamente. Nesses matos aí tem onça. Pode ter alguma onça ali dentro, alguma coisa, né? Tomar tudo cuidado. Então é muito importante a segurança da gente. Não vai levar sinal aí, sim. Olha o perigo aí. Vocês vão tomar cuidado aí, pode estar caindo. Pode ir caindo. Moronando em cima da gente, hein? Masca de pedra, hein? Olha aí, pessoal. Que caverna grande. Lugar muito bonito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Um sinal aí, cara. Dá um sinal bom. Deixa eu pegar o pinpointer ali na mochila, pessoal. Ele é bom pra essas horas aí. Às vezes acaba esquecendo de usar ele. Olha o curativo que eu fiz do coitado. Quase quebrei ele outro dia. Saiu a tampinha e fiz o curativo aí no bichinho. Ele tem que funcionar, né? É. Ele demora pra ligar, pessoal. Ó, tá pitando. Já vou colocar o microfone perto. Pra dar o barulho. Ó. Uma coisa aqui. Ó, já que tá aparecendo aqui, cara. Olha aí. Deixa eu colocar o microfone aqui. Que isso, cara? Tá aparecendo, hein? Olha aí, pessoal. Caramba! Olha aí, gente. Mostra lá, José, pro pessoal. Caraca, o anelzão. Olha a pedra vermelha. E do lado parece que é... Será que não é diamante, gente, ó? É umas pedrinhas, velho, hein? Se aquela do... Do escloreador, esse aqui, cara... Pode ser. Se é com um anel masculino? Não sei não se é masculino, cara. Mas uma peça... Muito, muito interessante. Caramba! Vamos ver se não tem mais nada, hein? Guarda pra nós, por favor, Jackson. Vou guardar aí. Anelzão. Vou desligar o pinpointer. Vou colocar ali no bolso aqui. Se não tem mais nada. Tem mais nada. Vamos indo pra frente, pessoal. Ó, latinha. Se o pessoal que vem aí, infelizmente, acaba jogando lixo aí. Exatamente. Gente, ainda tá uma incógnita pra ver como que vai sair esse áudio aqui, né, Jackson? Porque é muito barulho da cachoeira. Pois é, nem dá pra... Nem dá pra escutar quase que um fala com o outro por causa da cachoeira, né? A gente conversa com o outro e quase não escuta, porque o barulho é imenso. O microfone tem filtro e tudo. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. mas eu acho que vai dar boa. Acho que sim, né? Ó, alumínio aí, cara. Ó, pessoal, veio comer uma mortadela, um chachicho, que nós dizemos aqui no Paraná. Alumínio, ó. E dá sinal muito forte. Deixando do ladinho, vamos tirar da natureza. mais lixo, hein? Olha, pessoal, vocês não têm noção de como fica escuro lá pra dentro. É, lá tá... Dá pra ver que tá um... escuridão lá pro fundo. Opa! Mais um sinal aí, ó. Mais um sinalzinho. Ó, batendo sinal bom aqui no detector, cara. Ó, uma coisa aqui. Deixa eu pegar o pinpointer. Ligou. Cara, é muito difícil por causa do barulho da cachoeira. Ó, tá pitando. Opa! Olha aí! Caramba! Nossa, um crucifixo! Deixa eu abaixar aqui, ó. Olha aí, gente, é um crucifixo. Caramba, olha ali. É, um crucifixo ali. Parece que tem umas pedrinhas de diamante, ali é uma coisa ali. Pode ser, cara. Brilhante. Bem antigo, né, José? Olha aí, ó. Caramba! Show de boa massa lá. Guarda lá pra nós. E vamos seguindo o que tá entardecendo aqui, pessoal. Tamo muito longe de casa. O carro ficou bem longe de caminhão. Bastante, né, Jackson? Só de caminhada deu quase uma hora, né? Vocês não têm noção, pessoal. Pra chegar aqui, um buraco. Mostra lá pra fora só pra eles verem lá que é um barrocão, cara. Olha lá, pessoal. Olha a altura disso. Olha a altura que é. Onde pega o sol. A gente desceu tudo aqui, ó. A pé e continua lá pro fundo. É um local bem difícil de acesso. cara, olha a cama de bicho. isso, cara. Olha, tá meio espojado aqui. É. Sabe quando, tipo, um cavalo, uma vaca deita e, tipo, se espoja, um cachorro? Né, José, ó? Parece ser o lugar de algum bicho dormir, hein? Cara, tem que tomar cuidado, né? Vamos ficar de olho aberto, hein? Olha a escuridão aí pra frente, gente. Olha a escuridão. Eu vou desligar o LED só pra ver como que dá a diferença. Desliga lá pro pessoal ver. Olha isso, gente. Não enxerga nada. E agora? O que aconteceu, Jaxo? Olha, que acabou a bateria do LED, aí, Tiago. Mas como que a da bateria tava inteirinha, velho? Ih, ai, ai. Aparece eu aqui? Não, só a cara. Gente, ó, deu um BO aqui no nosso LED aqui. Mas a bateria tá carregadíssima, cara. Eu carreguei. Ih, ai, ai, Tiago. Escutaram? Meu Deus do céu. Escutou, cara? O que que é isso? Cara, é tipo um grito de um homem, cara. É um negócio muito estranho. Gente, vamos... Vamos ter que trocar essa bateria. essa bateria aqui, porque... Você toca a bateria no bolso, hein, Jaxo? Tô. Então vamos trocar aqui. Deixa eu ajudar você aqui. Gente, eu peço desculpa pra vocês aqui, que é tudo... Tudo ao vivo aí. Sem quartos. Na íntegra. Ainda bem que eu trouxe uma bateria reserva, cara. Mas tava carregada, cara. Cara, não tá querendo ligar, velho? Aí, ligou. Ligou. Acho que era mau contato ali. Procure não dar soco aqui, cara, porque... Não sei não, cara. Pode ser mau contato, mas eu tô meio com medo aí, cara. Ele até lá... Não fica lá frio agora. Aparece lá no fundo, cara? Parece morcego lá, cara. É, parece... É morcego? Não. Eu acho que é morcego. Eu acho que é morcego. Vamos tomar cuidado pra não tomar uma mordida. É, que esse bicho tá grito e raiva, né? Doença, né? Exatamente. Tomar cuidado, cara. Deixa eu aumentar o volume aqui. 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 O que é isso? O que é isso, Jafuado? Ah, isso aí eu acho que deve ser alguma proeza dos morcegos mesmo. Ah, isso aí é as fezes? Cara, olha lá os morcegos na frente lá. É mesmo lá os morceguinhos dormindo lá. Olha lá. É ali, ó. Tão lá. Pô, mas deu sinal aqui, cara. Ó. Ó, um sinal bem forte. Tomar cuidado pra ter alguma cobra aí, cara. Aranha. É verdade. Sempre é importante tá... Opa! Tá vendo aí, Jackson? Tá pegando a câmera? Tá pegando aí. Tem alguma coisa mesmo. Nossa! Cara! Será que isso aqui é tipo um... Ah, tipo uma lanterna, um... Como é que é o nome disso, cara? É. Candheiro? Candheiro, isso. Eles colocavam... É, pra ele colocar queros... Cara, esse aqui da época do explorador, cara. Isso aqui da época do explorador. Quer mostrar? Mostra lá pro pessoal lá, José. Veja. Pode ver que isso aqui, olha, eles colocavam querosene aqui dentro. Ele tinha tipo um pavio, né? Tá funcionando ainda. Isso aí, eu não sei o que que é, pessoal. Deixa nos comentários aí, gente, o que que era esse negócio? Pra ter um botão dispositivo ali? Aperta ali. Sai pra frente. Mas olha aí, gente. Cara, devia descer. Olha, tem um lugar pra pegar. Devia ser tipo uma lanterna. Exatamente. Cara, essa é aquela do explorador que passou por aqui, né, cara? Pode ser a lanterna que eu usava aí quando eu saia. Pra caçar os tesouros dele, né, cara? Sensacional, cara. Vamos guardar aí pra gente mostrar. Consegue segurar? Vamos dar um jeito. Dá pro José ou qualquer coisa lá, né? Ajuda a gente. Vamos. Olha o morcego lá, cara. Vamos mostrar os morcegos pro pessoal? Vamos mostrar os morcegos lá. Tipo, o bichinho é inofensivo, ele não faz mal pra gente, né? Só não mexer com o bichinho, né? Por favor. Ah, eles vão voar, né, cara? Não vão ficar. Aí os bichinhos. Tá com que nem um tesouro embaixo dos. É, os morcegos costumam pegar as coisas, né? Tô todo bichinho. Tem nada. Jackson, mas tá esquisito. Tá dando interferência. Tá no detector. Tá desligando o detector aqui, cara? Verdade? Verdade mesmo. Lá embaixo já desligou, né? Não, eu liguei ele. Tá desligando de verdade, cara? Sim. Ó, agora ligou de novo. Tá meio estranho. Será que alguma interferência magnética aqui da caverna? Cara, a energia do local não pode ser mal assombrado também, né? Pode ser. Pode ser alguma coisa desse sentido. Aqui tá ligado. Cara, olha aí. Pode ver que aqui desmoronou aqui essa caverna, cara. É, o pessoal falou que a caverna continuava lá pro fundo, né? Ó lá, tem morcego lá no fundo. Vem? Vem cá morcego. Essa caverna aí é quilômetros pra dentro da montanha, hein, pessoal? Daí, faz muitos anos que essa caverna desmoronou aí. E esse explorador sumiu aqui também, né? Exatamente. O pessoal veio procurar e não obteram êxito. E depois que esse homem sumiu, né, pessoal, que eu falei, esse local ficou mal assombrado. O pessoal vem aqui acaba saindo correndo. Escuta grito. A gente escutou grito já hoje lá, né? Escutou ali um grito ali bem estranho. Tá indo pro fundo aqui, cara. Tomar cuidado com cobra aí, gente. Aqui não tem nada. Vamos pra lá. Caraca, velho. Olha isso. Imagina quanta pedra não caiu aqui, né, cara? É, tapou totalmente a passagem, né? Olha aí, olha aqui, ó. Você vai gostar? Vamos ver se dá pra pegar ela aqui e deixa eu virar o leque. Essa aqui, ela não é uma aranha, mas ela, a gente chama de aranha cafoco, porque ela, se você bater nela, não existe um bicho mais pedido que esse aqui. Você chega até a vomitar da caatinga desse bicho. Vamos vindo pra lá. aqui do facão, acho que tá dando interferência pro facão, hein? É a interferência do facão. Pensei que deu um sinal aqui. Cara, cara, tá dando até um arrepio aqui, velho. Tá sentindo a energia do lugar, cara? No fundo dessa caverna aqui tá bem complicado. E aí, José, a lanterna apagou? Tá piscando a lanterna também, né, cara? Pode piscar. Caramba. Tá dando sinal aqui, Jaxu? Nossa, se não... Caramba, se não foi, porque eu batendo em metal nobre aqui, cara. Caramba, embaixo das pedras aí? É. Será que tá embaixo do desmoronamento alguma coisa? Pode, cara. Vai que caiu algum pedaço de ouro aí, cara. Eles achavam muito ouro aqui, cara. Exatamente. Esse rio... Ó, morceu. Eu tomei um susto do morcego, cara. Esse rio aqui, esse lugar é famoso por encontrar em ouro aqui, por mineradores vindo aqui, né? E depois dessa tragédia que aconteceu com esse pesquisador famoso, esse explorador, o pessoal acabou não vindo mais que fica mal assombrado, né? Ficou mal assombrado o lugar. Isso. Ó. Ah, vamos ver o que quer que eu tô... Tô de papo furado aí, né? Vamos, né? Caramba, medo de... Cobra, aranha, né? Toma cuidado. O importante é que tá de luva. Deixa eu me posicionar aqui que eu tô deslizando pra baixo. O Josiel já tá de prontidão aí do lado. O Josiel já tá com o facão na mão pronto pra dar uma... facãoada numa cobra que aparecer aí. Primeiramente, vamos... Se o bichinho não fizer nada, não fazemos nada com ele, né? É, mas tem que tá preparado, né? Tem que ter cuidado, né? E agora, como é que cava a pedra aí, pessoal? Pois é, viemos sem a picareta hoje, sem, ó, ponteira, né? E aí, você tá batendo no relácio aqui, cara? Relácio branco? O que é isso, cara? Meu Deus do céu! Caramba, gente! O que é isso? Meu Deus, é a cabeça de uma caveira, cara! É uma caveira, Tiago. É uma caveira! Meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Ó, José, olha lá! Aí! Retirou tudo, cara! Ilumina, ilumina! Meu Deus, cadê? Eu até perdi o detector que pisei em cima dela, deixa aqui do lado. Nossa, aí! Meu Deus, é a cabeça de uma pessoa, cara! Meu Deus do céu! Será que a gente pode mostrar isso aqui já? Será que pode? É agora? Meu Pai do céu! Cara, vou tirar aqui um pouquinho com todo o respeito, porque... Tem que ver o que está aqui, cara! Está pitando, né, Tiago? Está, está pitando, vai que ela... Agora, bem no fim, o cara está aqui esperando alguma coisa na roupa dele, né? Pode ser! Meu Deus! Gente, vamos ter que mostrar se está aparecendo bem, já, com isso aqui? Está aparecendo aí, está bem... Pode chegar bem pertinho, não dá nada! Está difícil de parar aqui! realmente é mesmo, cara! Olha aqui, cara! Cara, será que não é mexendo isso aqui, Jacso? Meu Deus, será que é isso aqui que está assombrando o lugar? Pode ser, Tiago! Será que não é o corpo do explodador que ficou embaixo dos escombros aqui, cara? Sinceramente, eu... Eu acredito que seja o corpo do explodador. Por isso que está assombrando ele estar aqui, vamos ter que retirar isso daqui, cara! Pode ser que ele esteja guardando algum tesouro, alguma coisa, né, Tiago? Pode, cara, que esse... Era um explorador muito famoso... Olha, Jacso, aqui do lado! Não, tem coisa aqui, cara! Meu Deus, tem marame aqui, Jacso! Meu pai do céu, tem... É ouro, cara! Cruzeiro, olha isso! Nossa! Caramba, aqui tem ouro aqui, cara! Olha isso, gente! Meu Deus, tem mais, cara! Olha o tamanho! Olha aqui, onde que foi? Nossa, aqui é uma pipitona, cara! gente do céu! Tá aí o motivo da assombração, cara! Cara, vamos... Puxa vida, o que que eu faço, cara? Será que eu tiro esse crânio daqui agora? Cara, eu não sei, Tiago, o que que nós fazemos com isso aqui? Tirar aqui do lado? Aí, Tiago, tem alguma coisa aqui em cima? Tem, tem sim, cara! Caramba! Olha aí, gente, tá cheio! Tá cheio, cheio! Cheio de pipita, cara! Meu... Pai do céu! Olha aqui, Jaco, isso aqui não é ouro, o que que é, cara? Olha a pipitona aqui, velho! Mostra lá no detalhe pro pessoal! Eita, caiu! Caiu! Pega ali! Vou arrumar o leque, isso é uma pepita, cara! Cara, o que que esse tesouro tá fazendo junto com esse crânio aqui, velho? Cara, só pode ser o tesouro que o explorador encontrou aí. Será que ele já tava com o tesouro aqui, desmoronou? Mostra, pode mostrar pro pessoal que tá tudo desmoronado aqui, ó! Tá tudo, fechou totalmente a passagem. Cara, imagina pro fundo dessa caverna, o que que não tem lá, cara? Exatamente, aqui não passa mais nada. Porque na verdade, eles mineravam o fundo dessa caverna, cara, que tinha bastante ouro, era fundo, ia quilômetros pra dentro da montanha aqui, cara, desmoronou tudo. José, ó, vamos juntando isso aqui, cara. Vai pegando lá. É muita coisa, não vai ter nem onde colocar, Nem tem como nós levar tudo isso aí. Deixa eu colocar a pá aqui. Ó, tem mais coisa aqui, cara. Ó, tem uma coisa de branco. Jackson, dá uma luz aqui, eu vou aglominar que é a lanterna mesmo. Eu tô ajustando aqui o LED, mano, tá fácil. O lugar apertado. Olha isso, a quantidade, cara. Ó, aqui o branquinho, ó, com quartzo junto, ele tirou lá do fundo da montanha, cara. Do fundo da caverna aqui. Toda licença, estamos aqui com todo respeito, não queremos fazer mal pra ninguém. Estamos aqui pra solucionar o mistério. Nossa, já que está trincado aqui o crânio, cara. É verdade. Puxa, caiu pera na cabeça dele. Caiu alguma coisa, vamos mostrar mais de perto. Ó, tá trincado aqui, Vai pegar bem ali, mas... Ó, vamos tirando aqui. Todo respeito. Ó, pazada, cara. Ó, nossa, olha. O que que era isso? Será que era mais algum tipo de lamparina dele, cara? Alguma coisa? Pode ser alguma coisa pra colocar uma vela ali. É que a gente encontrou, encontrou bastante canjeiro, mas isso aqui sim, cara. só pra não esmagar ela, deixa que vá pra lá. Vamos mudar ela de lugar. Só pra não esmagar. Caramba, tem muita coisa aqui, velho. Para aí. ó, não para de sair, cara. Ó. Tem mais pro fundo. cara, ilumina aqui de cima, aqui pra mim, que tem mais coisa lá pra trás, cara. Tem mais coisa pra... Puxa vida, cara. Deixa eu colocar aqui. Agora complicou, gente. Vai com a mão mesmo, o negócio aqui. meu Deus, o que que é isso, cara? Caramba. Ó, parece a cabeça de um boi, cara. É verdade, parece a mesma cabeça. Olha esses espetão aqui, cara, coisa mais feia, cara. Será que alguma ferramenta que ele usava? O que será que é isso? Ou ele achou? Cara, isso não é alguma coisa pra... Eu acho que não era ferramenta de cavar isso aí. Sei lá, parece ser pedra, cara. Não sei. Não é um artefato ali, antigo, que ele encontrou junto com esse ouro, hein? Cara, que arrepio, cara. Olha essa cena, cara. Olha essa cena. Caraca, vamos deixar aqui do lado. Mas agora, já que tá aqui, eu vou aproveitar e cavar com isso aqui, cara. É, vamos usar isso aqui. Será que não era usar pra cavar? Pode ser também. Vamos lá, né? Ó, ilumina aqui, Jackson. Ó. Caraca. É muita coisa, gente. Ó, não acaba mais. É muito ouro, cara. que que é isso? Nossa, de novo, cara, gritou. Meu Deus do céu. Cara, faz pra cima da caverna aqui, cara. Parece que foi dentro da pedra aí. Caraca. Meu Deus do céu. Meu Deus, vamos apurar, vamos apurar a saída aqui. Vamos sair, vamos voltar lá pra baixo. Vamos apurar. Alumina, alumina aqui, alumina aqui. Tem mais coisa aqui, cara. Tá mais, só vou tirar. Pelo menos, com toda a licença. Deixa essa crânia aí, vamos pegar só o... Meu Deus, será que a gente vai mexer? Vai mexer, sinceramente, eu não sei, Jackson. Talvez eu... Mas se a gente não retirar daqui... Cara, tem que estar em contato com as autoridades, alguma coisa, né, cara? Pois é. Você não pode tirar. Não dá pra mexer. Se a gente leva direto pra... Tem que levar pra chamar as autoridades aqui, cara. Não tem como a gente pode tirar isso daqui, né, cara? Ou, como tem que falar ali com o dono do terreno que a gente encontrou? É, que aqui, na verdade, esse local aqui fica... Não expliquei pro pessoal no começo do dia, a gente esquece aqui. É muita coisa na cabeça pra gente estar pensando. Aqui uma propriedade particular a gente esquece de falar. Estamos contratados pra vir aqui investigar. Tudo que a gente encontra aqui a gente leva pra propriedade. Não fica com a gente. O pessoal acha que a gente encontra se a gente tá rico. Não é, gente. A gente recebe um cachê, pra estar vindo aqui no local. É importante falar pro pessoal, né? Se não o pessoal ah, o Thiago tá rico, não sei o que. Se fosse assim, né? Mas não ia tá gravando. Não ia tá nem gravando, né? Nem demais. Não ia tá nem gravando. Pra que que eu ia tá gravando? Exatamente. Cara. Jackson, não vamos mexer. Ó, meu Deus, eu tô... meu Deus, eu tô pisando em cima aqui do cadáver. Não sei se a gente mexe ou não mexe. Eu não sei o que fazer. Cara, eu acho que vamos deixar aqui, Jackson. Vamos deixar aqui. Vamos levar as coisas aqui de valor, levar lá pro dono das terras lá, pra ele ver. Isso aqui é dele. E ele que vai ver. Segura aqui. o que ele vai fazer com isso. E além de tá perigoso, o que ele entra e tá? Escutamos grito aqui, já. Exatamente. Vem mostrar aqui mais uma vez pro pessoal aqui, pra dar um detalhe. Gente, olha isso, uma cena de arrepiar isso aqui, cara. Olha. Caramba, cara. Olha, trincado ali, certeza que caiu na cabeça do coitado aqui. É, gente. Tem uma trinca muito ali, Aham. A trinca. Caiu, ó. É, coitado, o que esse cara passou, né? Vamos, sempre importante ter respeito. Gente, vamos levar essas coisas que tá anoitecendo, Jackson. Tá, vai ficar complicado pra gente sair aqui debaixo. Pessoal, que tá chegando no canal, se inscreve, deixa o like, olha onde a gente vem aqui pra trazer conteúdo pra vocês. O YouTube tá complicado, não tá recomendando os vídeos, não tá dando visualização, pessoal, deixa o like no vídeo, comenta lá, que vocês não vão gastar nada, é totalmente gratuito. Se inscreve no canal, se compartilha pros amigos, aí, gente, porque tá complicado aqui pra gente, gente. Sinceramente, teve momentos que eu até pensei em parar de gravar conteúdo pra vocês, pessoal, porque tá complicado. Não compensa a gente estar gravando mais vídeos no YouTube ultimamente. Tá bem complicado, então deixa uma moral, dá uma moral pra gente, ela ajuda aí, pessoal, beleza? Então, gente, vamos levar essas coisas aí e vamos entrar em contato com as autoridades aí, porque aí já não pertencem a gente isso aqui, né, Jássio? Isso aí, agora já, tá aqui pra frente, a gente não pode mexer mais. Tá aqui pra frente, ó, aqui, cara, tá aqui pra frente que não é com a gente. Beleza, pessoal? Até uma próxima, fica todo mundo com Deus. Até mais! e aí E aí Amém. Amém. Amém.